Olá galerinha, Épicamente Épica, aqui estamos mais uma vez com o Rogerinho Gameplays Vamos mostrar um, não sei praticamente é, deixa eu mostrar aqui Épico, que é Épico o negócio né, o negócio tem que ser Épico, que não é Épico, não é bom Ai, que delícia galera, vamos, quero começar aqui o jogo Épico Gameplay Épico, vamos lá, aqui é a qualidade em Gameplay hein galera, aqui é a qualidade em Gameplay hein galera O Rogerinho Gameplays aqui Muita gente fala que eu pare com aquele, pareço lá o Folha de Let, mas não, eu sou Eu posso ser chamado de o segundo Folha de Let, mas eu prefiro ser chamado de Rogerinho Gameplays Porque, apesar de eu parecer com um Folha de Let, eu sou apenas um, um semi-clone dele, então bora lá começar aqui Qual que eu escolho aqui, qual que eu escolho Esse não parece ser bom não Bom galerinha, então tá aqui ó, Épicamente Épico Desta vez vamos, aqui é, jogar o Curb Superstar Ultra né Ó, veja só como é que eu vou conseguir isso, ó, ó, ó Ó, ó, ixi, o cara foi muito bem, mas eu vou melhor aqui, ele quer ver? Hum, ó, 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 ó Que isso, mas aqui é Épico, aqui é Épico, galerinha Aqui é muito Épico, galerinha, é muito Épico É muito Épico, bota Épico nisso, que é Épico Ó, vamos esperar ele fazer primeiro Que eu sei que ele vai fracassar subitamente ao tentar me vencer Ó aí, ó, ninguém me vence Aqui é Rogerinho Gameplays, aqui é Rogerinho Gameplays, rapaz Ih, esse aí é grandão, hein Vamos ver quanto que ele vai conseguir Porque ele quebrou bastante, hein Vamos lá Que isso aqui é Rogerinho Gameplays Aqui ó, ganhei dele, ganhei dele Rogerinho Gameplays aqui, como sempre, galerinha Rogerinho Gameplays Ai Bom, galerinha, então Então Esperem um pouco aí, galerinha Que eu, que eu, que eu vou embora Mas, eu volto Eu irei voltar, eu prometo Galerinha Rogerinho Gameplays nunca deixará Esse planeta Valô, galerinha, fui